Boa noite pessoal, como vão vocês? Mais um vídeo aqui do canal G.I. Joe, nosso canal de entretenimento Nosso canal que fala das coleções do meio dos anos 80, início dos anos 90 E que é focada lá no G.I. Joe, no Comandos em Ação, que hoje voltou aí como G.I. Joe E também da coleção Masters of the Universe, Masterverse, que lá atrás a gente chama de coleção do He-Man Inclusive agora vai vir com tudo de novo aí na Filmation Então, como vão vocês? Muito bom, uma terça-feira bonita aqui, já começo do mês de agosto Primeiro dia de agosto, a gente já está no mês 8 aí, o ano está voando E as coisas aí acontecendo no mundo dos colecionáveis, muita coisa legal acontecendo Realmente depois da pandemia nós tivemos um hype tremendo aí na questão dos colecionáveis Na coleção das Action Figures, coleção de Ideal Classified, coleção Motu Masterverse Realmente muito, muito top e muita, muita coisa bacana e muita coisa legal aqui né pessoal Então hoje também nós vamos falar de uma coisa muito legal aqui que é A figura da She-Ra, da sub-coleção do Masterverse, da sub-coleção Princess of Power Vamos falar um pouco aqui dessa personagem aqui tão icônica né A gente falou aí um tempo atrás do He-Man né, homenagem aos 40 anos do He-Man E esse ano aqui, o próximo ano eu acho que vai ter os 40 anos da She-Ra E nós vamos falar desse personagem aqui do Masterverse daqui a pouquinho Mas antes né pessoal, vamos só dar uma recapitulada Agora que a Sandia Comic Con já passou de verdade né Então agora, agora estão começando aí a outra fase Como que funcionam as fases né pessoal de nós colecionáveis Vem lá uma coisa que nem Sandia Comic Con, Yeo Joe Junior Alguma coisa que passa e dá muita informação, muita informação, informação Aí passa isso, começa nós colecionadores a recebermos né, nós, nós que eu brinco com os americanos A receberem as figuras, então a gente passa muito tempo olhando aquele negócio de vendo as figuras Aquela briga dos colecionadores para quem mostra primeiro, quem mostra depois e tal né E aí vem aquele hype né, vem aquele hype, a gente olhando as figuras Aí passa um tempinho aí os colecionadores já começam É, mas quando vai vir lançar coisa nova? Quando vai vir coisa nova? Quando é? Então esses três ciclos são realmente, eles são bem definidos né E agora a gente está nesse ciclo do meio aqui Que é o ciclo de passou aí a wave de uma Comic Con da vida Começam aí a chegar as grandes figuras né Canais americanos, nosso canal brasileiro Que para mim é praticamente um canal americano tão bom que é Canal da Oficina dos Joe, o Sr. Solano Por exemplo, o Juca da Oficina dos Joe ontem trouxe o Snow Job pessoal Pô, uma figura que pode estar entre as três melhores né As três melhores aí do, de todo o plantel aí de Ideoclassified Linda figura, linda figura, ele trouxe no AliExpress Então mais uma dica aí, o Juca sempre ensinando a gente a pintar coisa aí Rony também do Sr. Solano com muita coisa legal Os Rosmineiros também trazendo muita coisa legal Então assim, nós temos canais muito bons aqui no Brasil também pessoal Então nós estamos nessa fase agora de pegar tudo que foi visto lá no Rio de Janeiro E começar a aparecer né, começa a aparecer na Ásia Depois começa a aparecer nos Estados Unidos De repente aparece no Reino Unido E aí de alguma forma Nós brasileiros com essa habilidade tremenda que a gente tem de fazer as coisas acontecerem E aí também a gente, a Cal começa a aparecer aqui nos canais brasileiros né Então até dessa nova leva aí que a gente está na expectativa né O Juca já trouxe aí do Di Joe Já trouxe o Arma Pesada né O Rock and Roll Trouxe ontem também o Snow Job De repente ele já aparece com alguma outra coisa aí Eu também estou com um monte de figuras Mas tudo lá nos Estados Unidos pessoal Tudo lá, eu vou ter muita dificuldade para trazer Porque está tudo lá na casa da minha mãe Então estou até com medo aí de ver o que está lá Quantas malas vão ter que ser Porque eu acho tudo grande né Eu não trago tudo em caixa Então realmente vai ser um desafio muito grande Além dos que tem que Deus Dos Gas Lab aí né Do Ristank que vai chegar daqui a pouco também Que é o outro problemático Que nós vamos ter que lidar aí no futuro Mas é isso pessoal Então são ciclos né E a gente está ficando acostumado com isso né Aí começou a ter um pouco de digital render Aí eles mostravam digital render Mas eu acho que eles estão começando a pular Que eles viram que ficar mostrando digital render Sem mostrar figura em mãos Não é um negócio legal Os toy tubers né Ou os fãs né A fandom prefere já ver a figura Ela ser anunciada e logo depois ela já vê a figura né Para parar com aquele negócio de mostrar O nome review Depois vinha digital render Depois vinha não sei o que Para depois começar Então eu acho que a própria Hasbro Está mudando um pouco isso também Mas está Eu acho que está legal Está assim Mantém hypado né A única coisa que a gente tem que tomar cuidado É com o bolso Porque realmente para nós brasileiros Pesa muito né pessoal O dólar apesar de Não estar nos patamares que estava Aí no começo do ano Já estão Ainda é alto né Para a gente Importação Dificuldade Além da importação Você tem a taxação aqui do Brasil Então Algumas coisas realmente complicam a nossa vida aí pessoal Mas nós estamos nesse momento né Então muita coisa legal Muita coisa bacana Aparecendo aí Muita coisa Que Para a gente poder Fazer acontecer né Fazer acontecer Para que as coleções realmente Fiquem Bem Bacanas aí Pesadas E Completas né E está Isso aí também Isso aí é uma notícia Muito interessante né Pessoal Que assim Está todo mundo muito hypado né Estão falando que talvez seja o melhor Play set da história Que foi O Cat's Lair Fora das nossas coleções aqui né Pessoal de DJ Joe Mas só para trazer essa notícia né A gente viu lá o Ristank né Do Hezleven Muito legal Com as figuras em card Tudo Foi muito legal ter visto isso Mas Foi anunciado né Pessoal Cat's Lair Do Thundercast Pela Super 7 E no final de semana Ele foi Becado né Que a gente Ele foi Patrocinado 3 mil backers Patrocinaram É a Cat's Lair Né E a gente tem acompanhado Aí Toy Habits É É O O Nosso amigo Joe O Jay né É O Jay Um youtuber canadense Também que fez até um countdown Lá Que dizem que esse Vai ser um baita De um play set Eles lançaram o Thundertank Há um tempo atrás né 500 dólares Não sei se todo mundo lembra Aquele Thundertank Maravilhoso Thundercats A Super 7 Agora Saiu Cat's Lair Que é Um Super 7 Creations Tipo um Mattel Creations Super É o laboratório Lá da Super 7 E vai sair o Cat's Lair Então Vai ser realmente Muito 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 Top Muito bonito Pena que Para nós brasileiros É praticamente impossível Pelo tamanho E um pouco Pelo custo Se não me engano 1500 dólares Alguma coisa assim Eu não me lembro bem Do custo Mas pô Então a coleção Do Thundercats Da Super 7 Muito legal Estão lançando aí As waves Mas esse play set Da Cat's Lair Cat's Lair Que é o Que para a gente É a Thunder Eu não me lembro Se era Tinha um nome A caverna Lá Onde era Se alguém lembrar Coloca antes Comentário Mas onde era A casa Lá dos Thundercats Tinha um nome Que eu não estou Lembrado agora Mas é É bem legal É bem legal E esse E foi E foi patrocinado Pessoal Então vamos ver No futuro Depois daquela Beleza Daquela Coisa maravilhosa Que foi aquele Thundercats E agora Vem o Cat's Lair Pena que Eu até pensei Em começar A fazer Thundercats Pessoal Mas realmente Ia ficar Muito pesado Aqui Eu adoro Thundercats Eu acho Thundercats Uma coleção Muito top Muito top A ideia Top Sabe assim Essa mistura De gatos De felinos E depois Os inimigos Também Moon High Eu acho Muito legal Essa coleção Mas Lá atrás Quando tinha He-Man Eles chegaram Até a ser lançados Mas era muito Mais caro Até que He-Man Eram os bonecos Mais Como é o Classified Hoje Como é o Masterverse Hoje Mas É muito legal Estou vendo Algumas waves Estão sendo lançadas Até inclusive O Juca Traz Willi Kitt Lion Tigra Pantro Chitara Muito 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 Legal Mas Vamos ficar Aqui no Di-Do E no He-Man Senão Nós estamos Mortos Aqui Vamos ter que vender Vamos ter que andar A pé Para vender O carro Para poder comprar As coleções Mas é isso Pessoal Então De novidades É mais ou menos Isso Tem aí Alguma outra Coisinha De Di-Do Também Alguns anúncios Que o pessoal Está colocando Que eu falei Coisas que foram anunciadas Estão começando a aparecer Agora O Tunnel Rat Apareceu Muito legal Range Viper Que teve também Alguns canais MCU Collector Alguns já fizeram Até o review Do Range Viper Deve sair Deve sair O Tunnel Rat Também Em breve Então Tele Viper Deve sair Então A coisa legal Estamos nesse momento Que as coisas Que foram anunciadas Estão começando a aparecer Mas vamos falar Do nosso review Aqui de hoje Que é o review Da She-Ra Princess of Power Da coleção Masterverse Pessoal É uma É uma Personagem Muito bonita Icônica Né pessoal Quem lá Quem lá Atrás Não assistiu O He-Man E falou Ah não Não vou assistir She-Ra Porque era coisa de menina E não Não é E nunca foi Né pessoal She-Ra Era A irmã Dora Não sei se todo mundo Lembra do nome Adam Príncipe Adam Princesa Dora Que era Teoricamente A irmã Do príncipe Adam E aí Tem toda a história Por trás Do Hordak Da Horda Tem também Agora até No Revolution O grande inimigo Já não é o esqueleto Mas é o Hordak Na animação Do 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 Revelation Na animação Da Netflix Então Nada mais justo Que trazer aqui A She-Ra A She-Ra É a grande A grande Heroína Do mundo De Etérea Não sei se todo mundo Lembra Que a She-Ra É do mundo De Etérea E o He-Man É do mundo De Etérea Então eles lançaram Essa figura Aqui Nessa Wave Que eu acho Que é a Wave Anterior Que a gente estava Falando Acho que está Na Wave 5 Se eu não me engano Lançou a She-Ra E o Hordak Que eu devo trazer Em breve Para mostrar Para vocês Que são os dois Personários principais Como a He-Man Esqueleto Foram lançados Depois do Prince of Power Parece que já tem O Grizzler Também Que já está vindo Mas eles foram lançados Aqui nesse pack Aqui nesse pack Para poder cobrar Mais caro Um pouco Com um pouquinho Mais de acessórios Essa Head Nova Essa Head Diferente A She-Ra Aqui toda Muito bem Articulada Com esse joelho Já novo Do Masterverse 30 pontos Então compensa Então compensa Realmente Vale a pena Aqui Ter esse cara Essa personagem Aqui na coleção Porque ela É muito Legal Então Além Lógico pessoal Esqueci de mostrar O detalhe Da espada Do poder Que também Da She-Ra Então Personagem Muito bacana Lembrando Que é uma das coleções Subcoleções De Prince of Power Lembrando Que assim Nós temos lá Revolution Nós temos filme Do He-Man Nós temos CGI Nós temos A própria Revelation Que é O desenho A primeira parte Do desenho Chama Revelation A segunda Vai chamar Revolution E todos os bonecos Relativos a isso E tem O que está Mais chamando a atenção De todo mundo Que é o New Eternia Que é lá O conceito Dos personagens Que tem feito Tem sido A subcoleção Mais elogiada Do Masterverse Então Essa é Princess of Power E essa é A She-Ra Essa boneca Que eu trouxe aqui Do exterior É a She-Ra Most Powerful Woman In The Universe Lembrando que O He-Man É o Most Powerful Man In The Universe Então aqui tem Uma arte dela Muito legal Muito bonita Bem bonita Essa arte E uma arte Aqui também Para mim Que é praticamente Perfeita É a arte dela Com ventania Não sei se todo mundo Lembra lá Do desenho Um cavalo Ventania Que é O cavalo Da She-Ra Então provavelmente Quem sabe Não pode ser lançado Na coleção Masterverse Porque já começou A se falar De veículos Para o Masterverse Então E aqui Os disclaimers E aqui atrás Também Tem o crossover Ela é uma figura Bem lá Bem lá Umas oito Mais ou menos Caprichado Aqui para a She-Ra Da coleção Da coleção Masterverse E vale a pena Vale a pena Ter aí Principalmente se você já tiver O He-Man Hordak Esqueleto Para compor os grandes heróis E os grandes inimigos Da coleção Tá bom pessoal Então é isso Quem gostou Dá um joinha aí Compartilha Se inscreve no canal Quem não é inscrito A gente está chegando Em quase 260 inscritos aí Pessoal Muito obrigado Pelo apoio Eu sei que De novo aqui Os vídeos Não tem Não tem Não tem Animação Não tem Música É barulho de grilo É cachorro latino É telefone tocando Mas É aqui Efeito de coração Aqui para trazer Aqui para vocês O que a gente Gosta É a coleção Que a gente gosta As coleções Que a gente As coleções Que fizeram Nosso passado Nossa infância Feliz E agora estão Trazendo de novo Essa 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 coisa Essa paixão bacana Que a gente tem aí Bom pessoal Então Shiha Prince of Power Masterverse Esse foi o review de hoje Em breve a gente volta Com mais um review Falando um pouquinho mais Aí Das coleções Tá bom Telefone tocando Eu falei Acabei de falar Telefone tocando Telefone tocando Tá bom Então Beleza pessoal Muito obrigado Um grande abraço Para vocês Espero que a gente Se fale Se vejam No próximo vídeo Em breve E Compartilhem Compartilhem Que vai ser legal Aproveitem a vida Aproveitem Essa temperatura Bacana Aproveitem Está chegando A final do ano Aquela época Que a gente gosta Também Tá bom Forte abraço Fiquem com Deus E não se esqueçam Jojo Jojo E não se esqueçam E não se esqueça